Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wesley Paulino, sou analista de produtos aqui na WDC e hoje iremos apresentar o novo modelo de máquina da Fujikura, a máquina 32S máquina que se destaca por ser compacta e diferente dos modelos anteriores da Fujikura no mercado A máquina 32S vem com a maleta preta, diferencial e referente aos modelos anteriores da Fujikura que vem com aquela tradicional maleta amarela. Dentro da máquina você encontra a máquina de fusão um clivador para clivar as fibras, um alicate para decapar, uma fonte de alimentação para recarregar a bateria e um eletrodo sobressalente para até 6.000 fusões A máquina 32S vem com um clivador com quatro canais, sendo dois similares para que você possa decapar duas fibras simultaneamente além da novidade no alicate, a gente também tem o clivador com duas ranhuras para que você possa clivar duas fibras simultaneamente Fazendo esse conjunto do alicate com o clivador e também do clamp que muda na máquina somente para posicionamento de fibra, a máquina de fusão da Fujikura 32S reduz o tempo de operação em 30% em relação aos modelos anteriores Enfatizando na máquina de fusão, ela vem com tela sensível ao toque, vem com eletrodo sobressalente além do alicate e do clivador, ela vem com a maleta multifuncional vem com senhas de segurança para que você possa cadastrar e elevar o nível de segurança do equipamento e também ela identifica vários tipos de fibra, como por exemplo monomodo e multimodo Ela tem essa função estartada, onde você pode realizar essa leitura da máquina automaticamente ou você pode indicar para a máquina que você trabalha somente com o tipo de fibra Um diferencial da nova máquina de fusão também é a questão dos clamps que em conjunto com o clivador e o alicate, ela vem com uma nova tecnologia em questão de clique onde você não precisa utilizar as duas mãos para fechar o clamp apenas posicionando os dedos, você fecha o clamp automaticamente fechando a tampa você já estarta a máquina de fusão e pode realizar em mim Esse foi o nosso unboxing da máquina 32S da Fujikura Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida que tiver, entre em contato com nossos consultores Estamos aqui à disposição para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem Acesse nossas redes sociais e também o nosso site Até a próxima!